Já peço desculpas adiantado. E depois de programador, ele volta a ser bombeiro, esteticista e programador. Quantas vezes eu tocar essa campainha na palestra que ele tá dando? Já disse que eu peço desculpas adiantado? Então tá bom. Então vamos começar aqui o jogo da palestra com vocês, o nosso bombeiro. Valendo. Bom, e é justamente com esses últimos slides que eu abro pra pergunta, Eu tenho uma pergunta, eu queria saber qual é o maior medo que você tem enquanto bombeiro no seu trabalho, no seu dia-a-dia? Qual é a sua maior preocupação? Olha, a minha maior preocupação é quando eu acho que qualquer coisa na minha casa pode iniciar um fogo. Então eu sempre vejo a parte elétrica pra não começar um curto. Porque quando eu pego uma pele curta, se a pele tá curta, ela tá esticada, ela tá ressecada. Então você tem que o quê? Hidratar. E aí você hidratando tudo, você pega a mão, hidrata a mão e começa. E aí o que acontece? Várias vezes eu tenho tendinite assim. Porque eu fico lá noite e noite e o cara fala, precisa entregar o código, tá dando errado. Eu falo, calma, calma, tô refazendo aqui, tô refazendo a mangueira. Porque se ela tá solta, começa a espirrar pra todos os lados, a espinha, você espreme... Ah... Fala, ai, ai, o que aconteceu, porra? Travou! Filho da puta! Quebra! Você pode citar os três códigos mais usados do mundo? Claro! Eu sei que você sabe. SOS... C++... 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 E Java. Java? Porque eu não sei se você sabe, o Java tem torcida. O pessoal, já vai lá, já vou lá! E eu vou... Às tuas vezes, já vai, já vou! Você passa bombeiro na rua, todo mundo aplaude, você fala, pô, esse cara é bom. Mas você que dirige o caminhão. Eu que dirijo o caminhão. Eu tô lá assim, eu tô aqui, e aí eu pego o braço da pessoa... Porque quando você faz o tchau... Tem aqui embaixo. E a pele faz esse negócio, tá na hora de você cortar. E aí, a gente conversa com o profissional da cirurgia plástica, porque aí você fala, olha, se puder fazer juntar um ponto com outro ponto, aí você juntou... O computador já sabe o que tem que fazer. Juntou o ponto com o ponto. O ponto com o ponto. Você deu o enter, o computador faz... Entendi. Qual que é... Qual que é uma dúvida... Eu sei que você faz há muito tempo programação, né? Claro, claro, claro. E tem uma programação antiga que o pessoal não usa mais, que é o HTML, que é uma coisa muito antiquada. É, mas... Como é que é? Como é que é o... Não é tão antiquado, parece que tem gente que ainda usa... Como é que é... Peraí, só um minutinho. Por que o senhor afirma que é uma programação antiga? Hoje em dia... O que segura boa... Eu diria que o pilar da programação é o concreto. A gente avalia... Chega no lugar, tá pegando fogo, ixi. A gente avalia a estrutura. Aí, estruturalmente, é o osso da pessoa. Se o corpo dela tá meio ruim, você fala, não vou nem mexer, porque tá rodando. Se tá rodando... Deixa... Amém, sumisóquias, senhoras e senhores! Tchau, tchau! É um prazer! Olha lá, pode levantar, só pra comemorar. Ai, meu Deus do céu! Muito bom! É a única plateia que a gente falou alguma coisa de programação e eles... Yeah! Programação! Eles não comemoraram porque a gente falou alguma coisa de programação. Eles comemoraram porque a gente disse, tá rodando. Aí a galera... Yeah! Não tem nada melhor que isso! Agora eu vou precisar bastante da ajuda de vocês pro próximo jogo, que é o jogo dos estilos. Alguém aqui já deve conhecer. Como é que funciona esse jogo? Eles vão improvisar uma cena aqui, que a gente não combinou antes, baseado num tema que eu já vou pegar com vocês. E aí, eu vou começar a interromper a cena. E eu vou interromper a cena pra trocar o estilo que vocês vão falar. E eles vão ter que continuar essa cena com esse novo estilo. Então, toda vez que eu falar um estilo que vocês vão sugerir, eles imediatamente têm que trocar pra esse estilo, ok? E pra esse lado aqui, pra esse pessoal daqui, eu queria que vocês me falassem um... Grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp que vocês participam, que não seja da família. Cabeça rachada. Cara... Como é? Qual que é o grupo? Fala você pra mim. Escolhe alguém, porque... Nossa, que fofo isso! Não! Catequese! Catequese! Ó, o cara gritou ali! Catequese! Catequese? Você tem um grupo pra... Então, catequese vai ser o tema. É... Se alguém aqui é religioso, vai descobrir que a gente não daqui a pouco. Catequese é o título do Jogo dos Estilos, que começa agora. Filho, vai ter que ir arrumar da sua primeira comunhão. Papai tá tão orgulhoso de você! Vê! Vê! Ó! Vamos tirar uma foto? Ó! Nada de mastigar a hóstia. Mas, pai, você sabe que eu tenho uma aflição até de bala. Eu gosto só de coisa que mastiga. Filho, o padre já disse que o seu irmão deu um baita trabalho na catequese. Você não vai mais me dar esse trabalho. Não, porque eu sou... Porque já afirmaram que você tá com um demônio no corpo. Congela! Congela! Vocês desse lado me falem o estilo de drama, comédia ou... Terror! A cena segue no estilo terror valendo! Eu não gosto desses boatos... Ai, tá diabo no corpo... Boatos, papai! Que boatos o senhor está falando? Você falou alguma coisa? Eu perguntei que boatos o senhor está falando. Não, nada, vamos entrar no carro, a gente está atrasado. Vamos sim, meu papai! Entra! Cante! Pino! O tratamento automático é novo! Filho, você tá... Que calma, papai! Congela! Congela! Outro estilo... Estilo... Estilo Disney! Já ouvi! Estilo Disney! Calma, calma! Respira! Respira! É isso! Então a cena segue no estilo Disney, a mesma cena! Valendo! Onde você está indo, papai? Onde você está indo, papai? Eu estou indo num mundo onde o diabo não pode me encontrar! Eu aposto que esse é um mundo mágico! Ei! Para onde estou indo? Você está indo comigo pra catequese, papai! Catequese? É! A catequese mágica do Mickey! Ok! A catequese é um mundo mágico! Congela, 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 congela! Congela, congela! Vocês falem outro estilo! Cowboy! Estilo Cowboy, valendo! É um lugar interessante esta catequese, hein? Papai, é só uma igreja, entre comigo... ... Veja, papai... Acho que é uma igreja abandonada, era para estar cheio de pessoas... Eu não quero ver fantasmas aqui, filho! Já me basta você possuído pelo demônio! Água benta, água benta, água benta, água benta... Está tudo bem, papai? Algo aconteceu aqui nesta igreja... Veja... O uísque do padre... O quê? O uísque do padre, papai... Onde ele molha a hóstia... Você não fez catequese, filho? Filho... Onde você tem ido na festa, no horário da catequese? Aposto que numa festa... Numa festa, pai? É melhor vocês se afastarem, eu não quero te machucar... Quem foi que batizou Jesus? O nome? Foi o padre Antônio, papai... Foi João Batista! Congela! Foi João Batista mesmo? Foi João Batista mesmo? Foi João Batista! Foi João Batista mesmo? Vocês aqui, outro estilo? Eu acho que vai ser anime, não sei... Então segue no estilo anime, valendo! Tome isto, papai... Ta na! Ta na! O meu nome! Não é nada 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 nada! Ahahahahagford! Saigo! Saigo! N... Na... Nanii... Saigo! Sega, marata! NANO KATONO HATONOMASEEE! Congela! Gente, japonês é... Cristianismo, tá um sucesso aqui! Vocês desse lado me falem outro estilo! Romance! Seguem no estilo romance, valendo! A única coisa que me consola... é que eu vou encontrar a sua mãe lá no céu! Pesado, né? Papai! O que aconteceu? Eu estava possuído pelo demônio! Tudo bem, eu vou encontrar sua mãe no inferno! Papai, não! Papai! No céu! Eu vim te receber aqui no céu, meu amor! Pule no meu colo, assim como o Matheus pulou! Senhoras e senhores, jogo dos estilos! Boa, Pedro! De novo alguém pulou no meu colo e o segurança não fez nada! É muito bom saber isso! É legal a gente ouvir isso, Matheus, mesmo a história sobre um filho que mata o pai para encontrar a mãe no céu, a gente está se divertindo! É muito bom! De repente quem não conhece fala... Ah, e teve os barbixas lá! Ah, é pesado! E como é que são as cenas? Pesado! Veio tenso! Gente, o próximo jogo a gente vai fazer um jogo do jornal! Para isso eu vou precisar da ajuda de uma pessoa... Calma, que não... Eu vou, eu vou... Eu pego uma menina agora! Eu vou pegar uma menina porque o Matheus já ajudou! Calma! Você que está de boné, vem cá! Ah... Calma! Não, você não perguntou para ela! Oi? Desculpa, qual é o seu nome? Não, não foi ela não que falou! Qual que é o seu nome? Adriene! 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 Você sabe... O alfabeto? O alfabeto! Ela é programadora! Tá bom, então pode subir! Quantas letras sem o alfabeto? Não, eu nem sei essa! Já é difícil! Tudo bem gente, uma salva de palmas! Fica com medo! Fica com medo! Não fica com medo! Você vai ficar! O Matheus parou de pular nas pessoas! Fica com medo! Tem muita gente aqui! Tem muita gente, não tem? Tem! Era para só ter ali, mas as pessoas estão de pé! É muito louco, né? Bom, a gente espera que a gente ouça a Adriene! O que vai acontecer! Eles vão fazer uma cena aqui! E toda vez que algum deles fizer esse gesto para você, você vai falar no microfone uma letra do alfabeto! Qualquer! Em qualquer ordem! Não precisa ser A, B, C, D... Tá? Vamos fazer um teste então! Elidio, você está falando ali... B? B! E B é uma letra! Foi B? Tá certo! Essas B, D e C parecem muito para mim, mas eu ouvi! Ok! Não, para ouvir! Só para ouvir gente! Se ele ouvir errado, vocês corrigem aqui! Fica de olho no Matheus, que o Matheus vai estar ouvindo! É isso! Fala mais uma só! Espera aí! E? Ok, dá para ouvir! Vocês são duas duas! Mantenha o microfone próximo da boca para a gente poder ouvir! E me falem um objeto, eles vão fazer um jornal aqui, um telejornal, com informação, com notícia, mas a notícia principal... Oi? Sabonete! Sabonete! Qual o seu nome? Viviane! Viviane! Viviane falou Sabonete! A notícia principal do jornal vai ter que envolver sabonete! Tá fácil! Ok? Então, o jornal começa agora! Boa noite! Boa noite! Começa mais um jornal... L! Lavém! E na edição do Lavém desta noite, uma notícia bombástica! Exatamente! Você usa sabão na sua casa? Sabia que ele está causando... M! Muita dor? É isso mesmo! Uma bactéria se espalhou por todos os sabonetes disponíveis no mercado! Os dermatologistas recomendam que não utilizem mais, pois... A! Agora não pode! O nome da bactéria é Intrigante! K... Quem sabe... Ha! Quem sabe é um cientista que está com o nosso jornalista em campo! Ele está lá mesmo e vai falar com a gente agora! É... Você tá me ouvindo? L... Lucas! Lucas! Lucas, você tá me ouvindo! Estou ouvindo! Estou aqui com um cientista que vai falar... Oi? Assim, eu estou aqui com um cientista que fez essa descoberta e está alertando toda a população. Afinal, como isso pode afetar o dia a dia das pessoas? Bom, uma pessoa que tem um ferimento e vem a utilizar sabão, ela... N? Não deve utilizar sabão! Mas... Eu tô confuso, pois a notícia original dada pela repórter Viviane falou sabonete. Qual a diferença do sabonete pro sabão? Do qual vocês estão falando até desde o começo? O sabão é um nome genérico pra sabonetes e saponáceos de maneira geral. Mas o importante é o espectador entender que... B... Bem agora, na sua pele, pode estar... Ca... Casei... Cossóquilus... Repete pra gente de novo, é casei... Casei... Cossóquilus... A bactéria que gera coceiras terríveis, urticárias malditas, atuando aí agora. Então pare de usar sabonete e sabão. E conversando com o cientista, mais cedo ele me disse que as coceiras começam muito rápido, cerca de... Jota... Joules depois do início... Mas aí é feita a conversão de joule pra tempo... Ok, muito obrigado pela sua reportagem. A gente volta aos estúdios. A gente vai agora falar do mundo da farmácia que já tem um creme especial pra esse tipo de problema. O creme... C. C. Creme. Chama creme. Eles chamaram só de creme... Só creme. Pra facilitar pra você... Chama creme. Creme. E é pra passar, obviamente, na... B. B ou B? B. Na boca, pessoal! Na boca! Na boca, obviamente, os cientistas nos pediram pra passar esse alerta, porque da pele pode entrar pela boca e daí causar uma infecção por todos os órgãos, incluindo o... C. Não, é ela que fala, pessoal, calma. C. 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 Você pode explicar pra gente como é que é o hiperlink no html? Ah, desculpa, essa é outra pergunta! Você pode explicar pra gente qual é a base do seu creme? Bom, primeiramente a facilidade do creme se chama creme, justamente por causa disso, mas a base é um produto ativo chamado... P? Poliuretano. 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 Não podemos ver com poliuretano usado em vernizes e aplicações. Não é. É o poliuretano, que poli vem de muitos. Então, quando você precisa de uretano, a gente tem vários. E está disponível no mercado? Está disponível no mercado, em qualquer farmácia. Olha, não aceitem imitações. Há muita gente falsificando e vendendo o creme como... Jota. Geme. E aí você vai na farmácia e fala, oi, por favor, geme, aí o farmacêutico fica... Cria uma situação muito desagradável, então recomendamos à população, vá no creme que é sucesso. Muito obrigado pela sua presença. Fica aí. Não entrem na farmácia e peçam pra um farmacêutico gemer, porque não é uma coisa... E isso tem piorado na pele por causa do tempo. Exatamente. O nosso correspondente do tempo está aqui pra nos dizer o que vai acontecer. Vai chover aí, Ricardo? Vai chover. Chuva forte. Está chegando agora nessa madrugada. Vai chover forte. E aí vai ficar aquele tempo abafado. E com o tempo abafado... Ó. Olha... Olha, já está até dando em mim. Eu não passei na farmácia ainda, mas o meu não é tão contagioso, está no estágio 2. E o que vai acontecer? Com as chuvas fortes vindo na região de São Paulo, o frio vai chegar. Chegando frio... Z. Zerou a temperatura. Vai zerar a temperatura, só que em menos de duas horas vai subir pra... D. 16 graus. 16, 17, 18, 19... Vai oscilar entre esses... Ah, alguma coisa. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. A gente vai agora encerrando o jornal. Mas a gente volta amanhã no mesmo horário às... Oito. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, é muito legal porque realmente... Se pra você é oito, pra gente é oito. Não tem discussão. Quando você aprende aquela musiquinha no alfabeto inglês... A, B, C, D, E, V, G, H... Oito é uma letra. Oito. 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 Agora a gente vai fazer. O Lico vai fazer. O próprio... Cadê? Desculpa a gente. A gente não programou nada. Vamos? A gente vai precisar de mais gente agora. Vocês viram que é simples já tem gente de mão de pé. O nome disso é proatividade, pessoal. Vocês acabaram de ganhar um ponto positivo na Campus Party. Depois você tira o ponto positivo ali perto da... Você pega uma pessoa dali ou pega uma pessoa daqui. Tá bem. Você? Qual que é o seu nome? Nossa, tem... Ô, Lico! Chega você aqui, querido. Não, eu ia falar. Eu adorei você pedindo ajuda... É pro seu namorado? Pedindo ajuda pro namorado, ele pegou ela pelo joelho e levantou pra ela ficar mais alta, lá perto. Desculpa, eu não vi. Bom, mas já que você levantou, parabéns. A gente vai ficar... Muito legal. Desculpa, seu nome. Cara, vocês todos têm crachá, é muito legal, né? Peraí, você quer muito participar? Muito? Não vai dar, mas é pra aprender. Mas já vai lidando com a frustração. É assim a vida. Lucas, é super simples, eu vou pedir só pra você ficar aqui, ó. Aqui no cantinho, vira aqui pra gente. Mantenha o microfone perto da boca. O que vai acontecer? A gente vai fazer uma cena aqui. O Anderson e o Daniel vão fazer uma cena. E... Só que, nessa cena, eles não vão fazer os efeitos sonoros. Aquelas coisas que estávamos fazendo até então. Os responsáveis pelos efeitos sonoros são você, Lucas, e... Você, qual é o seu nome? Ana. Ana. Eu sou o Miope. Ana e Lucas. Então, Ana, você é responsável por todos os efeitos sonoros. A voz e passos não precisam. Ele que vai fazer as vozes. Do Anderson e o Lucas e o Daniel. Vamos só fazer um test drive pra ver se vocês entenderam. É super simples, tá? O Anderson agora vai fazer algum som aqui e você... Eu vou abrir uma janela. É... Maravilhoso. 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 Dani também, Lucas. Ai! O copo derrubou. Pua! É isso. É isso. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Impressionado. Agora, eu preciso só de... Eu quero uma atividade que vocês façam quando vocês não estão no computador. Patins. 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 Patins, velho. Patins é legal. As pessoas andam de patins também. Só porque eu sou muito específico. Aquele patins é o inline... É o inline, né? Então tá bom. Tá bom. Isso é importante pra mim enquanto ator. Muito bem. Muito bem. Patins. Valente. Tocar a campainha do Zé. Tindom. Que campainha da... Eu tô lavando a louça e alguém... Shhh... Ah, deixa eu fechar aqui. Uh! 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 Tchum! 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 E aí? E aí, cara? Vamos no parque, pô! Nossa, eu tinha esquecido! Eu tava lavando a louça! Pega sua mochila! Minha mochila já tá aqui! Eu queria que você visse isso antes de a gente ir embora! Você podia entrar... Fala! Olha o que acontece quando eu pego o prato! Uh! Tchum! Caramba, você comprou o prato do Cartoon Network! Sensacional! Deixa eu... Ah... Vou pegar a chave do meu carro aqui, ó! Tchum! 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 E a minha mochila! Uh! Uh! Caramba! Uh! Vambora! Nossa, meu carro! Peraí, deixa eu... Deixa eu ver com o seu carro? Vamos com o meu carro, é melhor! Eu vou tirar o alarme, peraí! Pip-pip! Tá em estéreo? Pip-pip! 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 E agora sim! Deixa eu abrir a porta aqui! A gente treinou a porta! Treinou uma janela, é quase igual! Ok! Vamos fechar! Gente! Essa espuma que você botou pra amortecer... Mas eu coloquei só do seu lado, viu? Ah, é? É, o meu lado tá normal, quer ver, ó! Normal, normal! Claro que tá! Epa! Ah, botar o cinto, né? É, põe o cinto! Caramba, tá tudo esfumado do meu lado! Na hora! Deixa eu pôr o meu cinto pra você ficar tranquilo, vai! Tchuuu! O meu cinto é do Cartoon Network também, cara! Vamos lá! Tchuuu! Morreu o carro? Eu vou ligar de novo, peraí! Tchuuu! 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 Pô, deixa eu desligar o carro... Puxar o freio de mão... É tudo Cartoon Network aqui! Vou tirar o cinto... O seu cinto tá muito suave, o meu tá... Uh! Uh! Sumiu! Uau, cara! Olha só! Nossa, eu esqueci o alarme, cara! Alarme estéreo! Uh! Bem legal, ainda bem que eu lembrei. Deixa eu abrir a mochila e já vou botar o patins. Esqueci o meu patins dentro do carro! Caramba, esqueci o meu patins dentro do carro! Eles estão achando que é show de mírica, que é pra adivinhar o que a gente faz. Vamos seguir, tem gente que já entendeu, vamos lá. Ah, o zíper não... Nossa, o meu também, ó! Tchuuu! Tirar o tênis... Tchuuu! Tchuuu! O meu gruda, você viu que ele tá na parede, ele é ímã! Ó! Tchuuu! Ele vai ficar lá até o final! Eu ando com sapato, né? Então o meu é diferente, ó. Tchuuu! Tchuuu! Pá! Tchuuu! É estalinho, gente? É estalinho? Ó, botar o patins... Tchuuu! 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 Cara, vamos pra pista! Tá rolando um putz putz na pista! Nossa, um putz putz, quantos anos você tem? Eu tenho a idade de vocês! Eita, deixa eu abrir o portãozinho... Nossa, seu portão ficou bom finalmente, hein? Tchuuu, tchuuu, tchuuu... Cara, meu rolamento tá silencioso! Ô, você já entrou, ele me esperou, espera um pouquinho! Tchuuu, 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 tchuuu... Tchuuu, tchuuu, tchuuu... Atenção pro freio! Ah, também vou frear! Olha! Conseguimos frear, quem diria! Tchuuu, tchuuu, tchuuu... Cara, tem uns negócios de hóquei! Vamos jogar hóquei! Lógico, vamos jogar hóquei! Ah, isso é imperdível! Tchuuu, tchuuu, tchuuu... Joga uma pra mim, joga uma pra mim! Chupa! Desculpa, eu espirrei! Vamos botar o Puck aqui... Peraí, deixa eu bater um pouquinho e ver se meu tá... Tchá, tchá, tchá! É, deixa eu ver se o meu é bom também... Puck, puck, puck! Puck, tchupá! Puck, tchupá! É impressão minha ou meu lado tá resfriado? Puck, tchupá! Puck! Pum! Ah, desculpa, desculpa! Meu Deus, tá saindo sangue! Mas isso não tem som! Mas tá saindo muito sangue! Ah... As suas hemácias tão gritando, cara! Lucas, cara, queria te contratar pra fazer piu, 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 piu... Obrigado, obrigado! Sensacional! Gente, o pessoal da Campus Party pediu pra gente abrir pra perguntas pra vocês! Não que vocês queiram saber alguma coisa da gente, mas... Caso alguém tenha alguma pergunta pra gente... Tem pessoas da plateia... Eu quero ver o pessoal da produção da Campus Party falar que... Não, a gente anda pela plateia! Não vai ter por onde andar você! Vamos ver como é que a gente vai distribuir o microfone pra eles... Desculpa, meus colegas, significa que a gente encerrou o nosso show! Muito obrigado a vocês! É... Eles esqueceram esse detalhe! Mas a gente vai abrir pra perguntas agora! Quem quer fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, que a gente vai levar o microfone... Ou a produção vai tentar chegar! A gente tem um microfone aqui pra quem tá mais perto aqui, ó! Alguém pega... Ele tem uma pergunta pra mim! Qual é o seu nome? Não, é esse aqui, então! O microfone não quis falar... Alô! Alô! Meu nome é Milton! Tudo bom, Milton? Tudo bem, e você? Obrigado por ter vindo! Obrigado vocês aí pelo show! Ah, você tá numa cadeira de reservado... Ah... Não, foi sem querer mesmo! Outro nível! Aí o brother que tá no reservado tá assim... Ah, ele pegou meu lugar! Diga! Então, cara, eu sou de uma cidade que chama Rolândia! Não para na! Não para na! Exatamente! E cara, eu já fui em vários shows de stand-up e já ouvi todas as piadas possíveis! Vocês conseguem improvisar alguma piada com Rolândia? Nossa! Cara... Muito obrigado pela sua pergunta! Obrigado! Salve de palmas pra ele! Eu vou... Cara, eu tenho certeza de que uma piada que você não ouviu é que Rolândia é a capital dos rolamentos! Então, o rolamento do meu patins provavelmente veio de Rolândia! Não foi nem uma piada, pois isso não foi engraçado! Isso é uma boa definição de piada, tem que ser engraçado! Mas é até interessante você falar que a gente faz improvisação e muita gente não sabe a diferença de improvisação pra stand-up porque virou tudo um bolo só! Stand-up virou comédia e comédia é tudo que faz da risada! É só a nossa predisposição a conectar coisas e gerar comicidade a partir disso! Provavelmente, se a gente fizesse uma cena em que o tema fosse Rolândia, é mais fácil que a gente tenha uma educação meio corporal de... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto